Bem-vindos, nerds, é tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. E caras, a gente não pode deixar isso aqui passar em branco, né, porque mexeram no recuo da XM4. Um dos aspectos que era mais chato nessa arma é que ela tinha um recuo bastante acentuado quando comparada com qualquer outro rifle de assalto do Cold War, né. A Phara estava melhor, a Krieg estava melhor, sei lá, qualquer outro estava melhor em termos de controle, né. A XM4 vem sendo mexida, né, todas as armas na verdade foram mexidas com aquele melhoramento nos canos em relação aos recuos. Depois reverteram parcialmente o update para a Phara e para também outros rifles, mantiveram a XM4 e a Krieg intocada, ou foi a XM4 e a AK-47, enfim, não reverteram o buff na base da XM4, deixando a XM4 ainda mais precisa. A XM4 já era um rifle leve e o rifle com a melhor velocidade de puxada de mira no Cold War completamente, se eu não me engano no jogo inteiro, a gente vai até comparar aqui com a Han 7 para ter essa certeza. Então com essa última mexida, com esse buffzinho na XM4 que a gente vai mostrar a partir de agora, o rifle fica ainda mais interessante, visto inclusive que as velocidades de TTK da XM4 já eram bastante acentuadas, né. Então você vai ter velocidade para derrubar o seu oponente e também confiabilidade a longa distância para acertar os seus tiros. O Jay God postou no Twitter a comparação entre os recuos da velha e da nova XM4, depois que o patch deu problema, né, o último patch de equilíbrio aí no recuo base da Phara, da C58, também alguma reversão ali nos canos, né, uma leve reversão no controle de recuo dos canos, eles adicionaram também que o recuo da XM4 foi suavizado, né, smoothed, tinha ali essa palavra. E aí ele ficou desse jeito, ficou o quê? Melzinho na chupeta, né, ficou melzinho na chupeta, ficou mamãozinho no açúcar, já não tem mais esse recuo aqui Harry Potter, ó, que faz um raiozinho, ó, né, esse recuo Harry Potter é de sacanagem, né, velho? A K47 do Cold War tinha um recuo exatamente dessa forma quando saiu a integração. Então, hoje, nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez tiros, tá, em linha reta praticamente, e depois uma rajada com os tiros aqui contínuos, né, uma rajada puxando pra cima e pra direita, de forma que você precisa puxar sua mira pra baixo e pra esquerda, é o padrão da nossa gloriosa M4A1 do MW. Nós sabemos que a XM4 do Cold War é justamente o equivalente, né, seria a versão do Cold War do nosso rifle M4, porém bem mais leve, bem mais ágil em termos de puxado de mira. Agora sim a XM4 tá assumindo uma característica de metagame muito forte, a gente vai ver exatamente porquê a partir de agora. A gente vai falar rapidinho aqui, só pra tirar da frente, né, a comparação de status base entre a XM4 e a FARA, que tá bastante dominante no momento, beleza? Cadência de tiro, a FARA é superior, levemente superior. ADS, a XM4 é levemente superior. Velocidade de movimento, a XM4 levemente superior. Velocidade ADS, velocidade de movimento com a mira puxada, levemente superior. E velocidade de balas levemente superior a XM4. A velocidade de recarga, aí sim, é muito mais interessante na XM4, já que a velocidade de recarga da FARA é uma mula. E não é à toa que na FARA a gente usa o carregador mais rápido, tá? Mas são armas muito equilibradas em termos de status base, tem os status base todos bem característicos de rifle de assalto, quando se fala de velocidade de movimento, sprint to fire time, tactical sprint to fire time, coisas do tipo. E aí a gente vai pros gráficos de TTK. Isso aqui começa a ficar bem interessante a partir de agora, que a gente consegue controlar um pouco mais o recuo da XM4 a longa distância. Um dos grandes problemas dos ARs, né, dos rifles de assalto do Cold War desde o começo, foi que eles vieram com os recuos altamente zoados, né? Recuo zoado, a distância de dano efetivo era baixa e a velocidade de balas era completamente impensável em termos de rifles de assalto. Então o que eles mexeram foi justamente isso. A distância de dano efetivo não é a melhor do mundo em todos os rifles do Cold War, porém, eles têm recuos gostosos. E tem também velocidade de bala que foram adicionados através dos canos força tarefa, beleza? Vamos falar aqui de TTK, de time to kill, da velocidade pra baixar os alvos. Quem está por baixo no gráfico leva vantagem. Então você pode ver aqui que a XM4 com o loadout aqui basicamente, o padrãozinho, né, com o carregador de 45, você pode colocar o carregador de 60 se você quiser. Ela leva vantagem em termos de TTK até 32 metros, que já é um alcance muito legal pra rifles de assalto. Se você adicionar nessa comparação a porcentagem do ADS, ou seja, o tempo pra puxar a mira, cujo o tempo da XM4 é o melhor do jogo, essa diferença fica ainda maior, essa diferença entre ela e a FARA, ela aumenta aqui. Uma delícia pra quem gosta de usar a XM4 como SS, né, como sniper suporte, como uma secundária pra sniper. Você vai cobrir todo esse nicho, né, de 0 até 32 metros com um rifle de assalto leve, que é, em alguns termos, até comparável com uma SUB. E você, além disso, você pode trabalhar de rifle de sniper também. Então a farinha, ela tem todas as características que vocês já conhecem, né, de confiabilidade a longa distância, cadência de tiro, dano, multiplicador, mas ela fica um pouquinho abaixo. Pra vocês verem, o tanto que a farinha é versátil, é um rifle interessante, todos vocês conhecem, todos vocês usam, mas a XM4 tá sendo versátil de uma outra forma. Tá perdendo um pouquinho de distância, tá ganhando um pouquinho de poder de parada, né. Olha só como a XM4, mesmo após a quebra de dano na cabeça, ela fica interessante, porque você não precisa de um tiro a mais pra matar depois que você perde dano à distância, depois dos 32 metros. Então, continua letal da mesma forma. O multiplicador no estômago, mais uma vez favorável à XM4. E o multiplicador nas extremidades, mais uma vez favorável à XM4. Ou seja, 32 metros para trás, a XM4 tá simplesmente dominando a fara. É uma arma que tem tudo pra vir com poder no meta, agora que o grande problema dela, que era o recuo, foi consertado, foi sanado. Não era horrível antes, mas era uma pedra no sapato, porque se você precisasse desse rifle pra mais longa distância, ele simplesmente não correspondia. E geralmente usa-se um rifle de assalto pra longa distância, a não ser que você tenha sniper. Agora, você pode usar também a XM4 como rifle de longa distância, e usar uma sub pra primária, e usar uma 12 pra primária. Você pode fazer esse loadout, vai ser um loadout muito forte pra curta média distância, um pouco menos forte pra longa distância, mas viável, mas interessante. E o mais importante é que é um rifle que tem consistência. Como eu falei, ele domina a fara em todos os multiplicadores. O que acontece frequentemente é que a gente vê um multiplicador, um rifle é melhor que o outro. A gente passa pro outro multiplicador e as posições se invertem. De repente aqui, a fara teria o melhor TTK no peito. E aí você troca pro estômago, de repente a XM4 teria o melhor TTK no estômago. Então fica uma bagunça, fica difícil de comparar. Dessa forma aqui, a XM4 sendo superior em todos os multiplicadores, e por uma porcentagem aqui bastante expressiva, dá uns 10%, 15% de diferença, dá pra gente enxergar com bastante distinção o quanto a XM4 tá interessante em termos de arma pra ser usada no jogo, como fuzil de assalto, como sniper suporte, até mesmo como a sua arma de curta distância no lugar de uma sub. Caso você queira jogar com duas assault rifles, você pode fazer isso também. Já teve gente usando a K47 do Cold War como arma de curta e uma fara pra longa, por exemplo, o Garcia nos torneios. Então é uma opção interessante. Já aconteceu isso em outras épocas também, com a FAAC e com o rifle pra longa distância. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ouro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok, um beijo no ouro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho